Inicialmente, eu higienizei todos os ingredientes, a cebola, o tomate, a cenoura e o alface. Depois, eu ralei uma cebola no ralo grosso, piquei dois tomates sem sementes, bem picadinho, ralei uma cenoura grande, quer dizer, na verdade a cenoura eu não ralei, eu comprei ela assim, ralada já. E depois eu peguei seis a oito folhas de alface e cortei de comprido, piquei as alfaces grosseiramente. Vou fazer o patê de atum, nesta vasilha eu coloco duas latas de atum sólido no óleo, mas eu escorri o óleo. Coloco um copo de requeijão cremoso, uma colher de sopa de orégano, uma colher de chá de sal, sal é sempre a gosto, né? Uma colher de café de pimenta do reino, e uma colher de sopa de salsinha picadinha. Agora eu vou dar uma misturada boa. O nosso patê de atum está pronto. Se você ainda não é inscrito, aproveite esta oportunidade, inteiramente gratuito, e inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades que vamos postar para você. Se você gostou deste vídeo, então deixe seu like clicando no botão gostei. Se não for pedir muito, deixe um recado por escrito, mesmo que seja apenas um alô. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado pela sua gentil colaboração. Vou montar os nossos sanduíches. Eu pego duas fatias de pão de forma. Coloquei o atum, uma camada de atum. Agora coloco uma colher de cebola ralada. Coloco o tomate picadinho. Coloco cenoura ralada. O recheio você faz ao seu gosto, né? E coloco alface picadinho. Coloco uma camada ligeira de atum na outra fatia de pão. E agora cobro o sanduíche. Aperto bem. Eu coloco em uma travessa. Vou fazer mais um. Pego duas fatias de pão de forma. Coloco uma camada generosa de patê. Coloco cebola ralada. Coloco tomate picadinho. Coloco um pouco de cenoura raladinha. Coloco um pouco de alface. Passo uma camada de atum na outra fatia de pão. Cubro. Dou uma boa apertada. E vou colocando na assadeira. Na travessa. Coloco uma camada de patê. O pão de forma você usa. O de sua preferência. Eu estou usando o pão de forma integral. Mas você pode usar o pão de forma comum, né? Coloco cebola ralada. Coloco tomatinho picado. Um pouco de cenoura ralada. E um pouco de alface. Coloco uma camada ligeira de patê. Fatia de pão que vai cobrir. Cubro o sanduíche. Dou uma apertada. E coloco na pateja. Coloco uma boa camada de patê. Coloco a cebola ralada. Coloco tomatinho. Coloco a cenoura raladinha. Um pouco de alface. E se você quiser, você pode reforçar com o sal, né? E cubro o sanduíche. Dou uma boa apertada. Coloco na bandeja. Coloco na bandeja. Olha, sobrou um pouquinho de patê. Sobrou um pouquinho de cebola e outras coisas. Mas é assim mesmo, porque a gente não tem uma quantidade exata para fazer, né? Veja que delícia ficaram os nossos sanduíches. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Olha que sanduíche lindo. A gente pode cortar o sanduíche em diagonal. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Olha que maravilha. Vamos provar. Ficou super delicioso. Este é um sanduíche natural de atum com requeijão. Ideal para o seu lanche da tarde ou café da manhã. Você pode também embrulhá-los em papel alumínio e levar para o trabalho ou para a escola. Se você não gostar de requeijão, substitua-o por maionese. Mas neste caso, veja que as calorias aumentam. Você pode colocar também fatias de queijo branco, tornando-o mais nutritivo, se assim o desejar. De qualquer forma, com queijo, sem queijo, com maionese, sem maionese. Pode ter certeza de que este sanduíche natural de atum fica uma delícia. Todos vão adorar. Muito obrigado. Agradecemos de coração a sua gentileza e bondade de assistir o nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Aproveitamos para enviar-lhe um grande abração. Tchau para você. Até a nossa próxima receita. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.